Na conversa com essa menina deixava eu boladão Não marcava pra se ver, era mó enrolação Todo dia ela tinha uma desculpa diferente Vou ter que mostrar pra ela o meu lado inteligente Não quer, né? Diz que me vê como amigo Com minha amiga dela, ela ficou brava comigo Não quer, né? Diz que me vê como amigo Com minha amiga dela, ela ficou brava comigo Minha conversa com essa menina deixava eu boladão Não marcava pra se ver, era mó enrolação Todo dia ela tinha uma desculpa diferente Vou ter que mostrar pra ela o meu lado inteligente Não quer, né? Diz que me vê como amigo Com minha amiga dela, ela ficou brava comigo Não quer, né? Diz que me vê como amigo Com minha amiga dela, ela ficou brava comigo Não quer, né? Diz que me vê como amigo Com minha amiga dela, ela ficou brava comigo Não quer, né? Diz que me vê como amigo Com minha amiga dela, ela ficou brava comigo Com minha amiga dela, ela ficou brava comigo Obrigado.